Santo Ricardo, seja o vosso nome, que na hora da vossa vida seja feita a vossa vontade, assim a prega como no céu, o povo vosso que cada dia nos abençoe, perdoai-te as nossas amigas, assim como nós, a que nós nos abençoe, não deixeis cair em reação, mas que vai consumar o homem. Amém.